Meus amigos, simplesmente a parada mais inovadora que já aconteceu no like até agora, tá ligado? O bagulho simplesmente insano, mano, os caras tão literalmente fazendo um samp no like, tá ligado? A gente já teve várias coisas aí que a gente falou, ah, inovadora e tal, que as pessoas faziam ali, sei lá, tipo, faziam outros jogos com as texturas, com comandos em servidores RP e bagulho louco, mas galera, isso aqui é totalmente diferente, porque os caras tão literalmente modificando o jogo, eles não tão usando mecânicas que o jogo te oferece pra você criar um servidor, criar um jogo novo, não, os caras tão literalmente fazendo um like 2, tá ligado? Um like samp. O cara que tá fazendo isso é o Surtzy, Surtzy se eu não me engano, esse é o nome dele, eu vou deixar o link do Discord deles aí na descrição, tá? Cara, os caras tão malucos, tá ligado? E uma das coisas mais legais também é que vai vir pra PC, família, PC, o like, o original não tem pra PC, é só pra Android e iOS, e essa versão vai ter pra PC e Android, galera. Eu não sei se vai ter pra iOS, pelo que eu vi, na verdade eu nem vi nada, tá ligado, sobre iOS, então eu não sei, tá ligado? Mas entrem lá no Discord que certeza tem lá, tá ligado? E mano, o bagulho tá, tipo, insano, tá ligado? Tá insano mesmo, os caras tão modificando literalmente tudo. E você aí que manja de samp, de modificar o bagulho e criar servidor, você vai poder criar o seu também, tá ligado? Só que, por exemplo, o like, ele já tem umas mecânicas ali que você pode criar um servidorzinho bacana, um servidorzinho diferenciado do outro, mas agora ele vai te dar literalmente mecânicas novas, tá ligado? Por exemplo, você entra lá no servidor do samp original, né, o GTA Sandrias, aí, sei lá, você morre e fica caído ali por uns 20, 30 segundos até um médico vir te salvar, tá ligado? Tipo, você não morre, você só tá caído ali, aí se você morrer, você vai lá pro hospital. No like, não tem como fazer isso. O máximo que tem é, você morreu, o seu personagem vai virar um ragdoll ali e vai ficar caído ali no chão horas, tá ligado? Até vir um médico e dar barra réu, tá ligado? Mas, tipo, ali, você tá morto. Pelo que eu entendi, galera, porque eu não entendo muito bem disso, mas pelo que eu entendi, você vai poder, tipo, modificar até isso, tá ligado? Então, por exemplo, você tomou um tiro na cabeça, aí você quer que na cabeça seja fatal, aí beleza, você vai morrer. Ah, você tomou um tiro no corpo, você caiu, vai ter uma animaçãozinha de cair, você vai conseguir fazer isso, tá ligado? Mano, o bagulho, você vai poder modificar tudo. Aí ele até colocou lá umas fotos, vou deixar as fotos aí pra você, que você pode modificar até mesmo o HUD, galera, o HUD, tipo, a mira ali, você vai poder modificar isso, tá ligado? Seu servidor vai ser diferente dos outros, tá ligado? Outra coisa muito bacana que eu vi também, é que, por exemplo, você começou ali dentro do jogo, você não vai ter arma. No like, todos os servidores RP, você começa sem arma, mas quando você clica ali na mãozinha, meio que aparece ali, né, tipo, todas as armas, só que quando você clica, você coloca ela na mão, só que ela tá sem munição. Então, nesse não, se você não tiver arma, você não vai ter ela nem no menu, você não vai conseguir pegar ela, tá ligado? Você vai ficar só com a mão ali, tá até, tipo, o bagulho ali, só a mão. Cara, o bagulho é insano. E uma coisa, galera, eu não sei, eu não tenho certeza disso, tá? Porque aí só os caras aqui manjam mesmo. Mas eu acho que vai ter até como você modificar as armas, tá ligado? Tipo, você pegou uma AK, aí você modificou a textura dela, e vai ser AK ali, tá ligado? E o mais insano disso, pelo que estão falando ali, é que cada servidor vai ter o seu. Então, por exemplo, os lack mods. Só quem tem o mod vai tá vendo aquilo. Nesse não, se o cara, o dono do servidor colocou, por exemplo, um gol ali, todo mundo, todo mundo que entrou no servidor vai ver um gol também, tá ligado? Cara, isso é maluco, velho, porque você baixa o mod aqui no lack original, e aí você, vamos botar o exemplo do gol. Ah, eu baixei o mod do gol. Só que quem não tem o mod do gol vai tá vendo o Zupra, tá ligado? Isso que é louco. E nesse não, todo mundo vai tá vendo o gol, porque o dono do servidor vai modificar isso. Cara, o bagulho tá insano, tá ligado? O bagulho, isso aqui é revolucionário mesmo, tá ligado? É revolucionário mesmo. Sensacional, velho. E pelo que eu vi também, galera, esse novo lack não vai demorar pra sair, tipo, não vai ser coisa de um ano, dois anos. Não, vai ser tipo coisa de meses. Os caras já tão ali focadão no bagulho pra trazer logo pra galera jogar. E eu não sei, sinceramente, eu não... Eu acabei fazendo esse vídeo aqui, tipo, muito rápido, então eu não vi as informações lá. Pra vocês verem, até que eu tô meio tonto aqui, meio louco aqui no bagulho, porque eu não tô entendendo quase nada. Mas eu não sei se vai sair, tipo, ah, primeiro pra PC e depois pra mobile. Ou primeiro pra mobile e depois pra PC. Ou se vai sair os dois juntos, tá ligado? Com certeza esse tipo de coisa deve tá lá no Discord deles, tá ligado? Então, galera, entre lá no Discord deles. Agora que eu entrei, tem 110 membros, mais ou menos. Galera, vamos... Por favor, galera, vamos ajudar os caras, mano. Os caras tão literalmente fazendo um novo lack, mano. Um novo lack. Que imagina você criar ali seu servidor. E outra coisa é muito insana também. Criar servidor vai ser muito mais fácil, velho. Você não vai precisar de VPN, de isso, daquilo. Mano, você só vai criar ali e pronto. Tá ligado? As pessoas já vão poder entrar. Cara, isso aqui vai ser... Vai ser literalmente um Samp, galera. Vai ter literalmente um Samp. Cara, isso aqui vai ser insano, mano. Eu tô louco, velho. Eu tô maluco, porque... Que bagulho insano, mano. Eu quero muito ver quando isso sair. Quero jogar. Vou querer testar, claro, né. Você pode ver ali, ele modificou o menu do jogo, a tela de loading, o... Tudo, galera. Tudo. E uma coisa que eu vi ali também, que eu reparei, é, por exemplo, ali. Tem os servidores e o lack editor, né. Eu tô meio assim, cara. Será que quando a gente criar os servidores, a gente vai ter que criar, tipo, do zero mesmo? Né? Tipo, que nem a gente faz um servidor roleplay normal. Ou quando a gente colocar no lack editor, vai vir a cidade do lack ali, né. O... Como é que fala? A base do mapa do negócio e a gente vai modificando. Isso é uma dúvida que eu tenho aqui, que eu não sei se já eles já responderam. Mas, por exemplo, no Samp, a cidade base é o Sandras, né. Sandras, Los Santos. Então, os caras podem ir no modificar. Tipo, colocar uns prédios, colocar umas favelas. Será que esse lack Samp vai ser desse jeito também? Ou a gente vai criar do zero? É uma coisa assim que eu tô em dúvida agora também, mano. Nossa, mano. Vai ser um bagulho louco, mano. Vai ser insano. E eu vou tentar trazer pra vocês. Porque eu não sei se vai estar muito otimizado. Se o meu story vai rodar também. A gente tem que ver isso, né. Mas eu vou tentar. Eu vou tentar trazer pra vocês, tá, galera. E outra coisa aqui também. Mais uma pergunta que eu não sei se tá respondida lá. Não sei. Se vai sair na Play Store. Eu acho que não, né. Eu acho que vai ser tipo um negócio que você vai baixar, tipo, no Google. Ou ali do próprio Discord. Mas eu sei que quando sair, o bagulho vai ser insano, galera. Vai ser insano. Tem mais vídeos aí. Com mais informações. Isso aqui é mais pra vocês conhecerem mesmo. Eu tô falando aqui as coisas que eu vi ali rapidinho. Só pra vocês. Só pra divulgar esses negócios, né. Esse novo projeto que tá insano. Mas o Pobre Raiz. O Ninguém Joga. O Ninja Joga também. Eu acho. Fizeram vídeos bem mais detalhados. Falando ponto por ponto ali das coisas que os caras vão adicionar. E provavelmente respondendo dúvidas também. Então eu vou deixar o vídeo deles aí na descrição, tá. Passem lá, galera. Pra você entender tudo. E não se esqueça também de ir lá no Discord dos caras, mano. Dar um apoio pra eles. Dar um boost lá no servidor. Sei lá, mano. Dar uma ajudinha lá. Porque, cara. Os caras tão modificando. Cara, 2024 vai ser maluco, tá ligado? 2024 vai ser insano. Esse Lack Samp. Eu vou chamar de Lack Samp, tá ligado? É Lack Multiplayer. Mas eu vou chamar Lack Samp. Porque o bagulho vai estar insano. Eu só quero ver quando sair. Vai vir aqueles servidores todos modificados. Mano, vai ser insano, meu parceiro. Mas, galera. Esse foi o vídeo. Se você curtiu, deixa seu like. Se inscreve no canal, se você não for inscrito. Não se esquece de passar lá no vídeo dos caras lá. Que eles falam melhor que eu, né. Porque, como eu falei. Isso aqui é um vídeo mais pra informar vocês. Tipo, ó, galera. Tá aí, ó. Vão lá ver, vão estar ligados. Ficar ligados no bagulho. Porque tá insano. É isso aí. Se você curtiu, deixa seu like. Se inscreve no canal. Acabei de falar isso. Eu tenho Alzheimer. Galera, por favor. Entra lá no Discord deles, beleza? Valeu e falou!